Olá pessoal, eu li esses dias na internet sobre a Alemanha, que também é chamada de vez em quando de Batatulândia. Me lembrei da época que eu estive no Brasil, eles me chamaram de vez em quando também de Alemão Batata. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a batatinha. É que ela faz muito, como é que eu vou dizer, ela acompanha muito a nossa vida aqui. E inclusive, nos restaurantes, em casa também, ela é o principal acompanhamento dos pratos, principais aqui. E nos restaurantes, aliás, até se come muito peixe com batatinha cozida. E ela é servida de muitas formas, como, por exemplo, de cartofel gratin, que é a batata gratinada. A pommes, que é a batata frita. E tem a salada de batata, que é a cartofel salat. Cartofel pirei, que é o pirei de batata. E tem até sopa de batata. Cartofel salat, é cartofel sopa. E se come também a ofen cartofel, que é a batata assada. Não pode faltar panqueta, panqueca de batata, que é a cartofel puffa. E assim, tem muitas coisas que a gente faz aqui. E, pois é, ela tem um grande significado para nós. Porque, pela história que a gente conhece, ela foi trazida pelos espanhóis, lá da América Latina, para cá. Quer dizer, para cá não, para a Espanha. Da Espanha se espalhou pela Europa, indo para a Inglaterra. E, de lá, ela chegou para a Alemanha. E, na Alemanha, ela não foi, não chegou assim de, pessoal, demorou um pouco para aceitar. E foi na época do século XVII, que o rei Friedrich II, chamado também o Grande, da Prússia. E, naquela época, ele até chegou assim, obrigou os colonos de plantar batatinha. E, quem não a plantasse, se ia punido. E chegou até um ponto, assim, que ele mandou os militares cuidar das plantações até durante a noite. Para não, ninguém estragasse. Porque o pessoal não tinha o costume de plantar e tal. Mas, naquela época, muitos alemães morriam de fome. Então, ele teve a ideia de obrigar o colono de plantar. E, com isso, também, diminuir a fome aqui na Alemanha. O que realmente deu certo. E, para vocês também terem uma ideia, porque, até hoje em dia, se come muita batata aqui, depois da Segunda Guerra, logo depois, logo após a Segunda Guerra, foi uma coisa que meu pai, que na época ainda era criança, sempre de novo comenta para nós, que, na época, o pai dele, que era o professor, já era uma classe média, vamos dizer, naquela época, quando eu fui de manhã para o trabalho dele, a minha avó, ela abanava para ele e tal, deu um tchau, e perguntava assim para ele, o que nós vamos comer hoje, por amor? E aí, ele respondendo, vamos comer hoje batatinha com crichelsoce. Crichelsoce era, na época, um molho bem simples, na base de água com um pouco de trigo dentro. Certo? Um tipo assim. Então, vamos comer batatinha com crichelsoce. E, no dia seguinte, a mesma cena, ela também abanada, abanando para ele, assim, perguntando também, o que nós vamos comer hoje, para o almoço? E ele, falando para ela, crichelsoce com batatinha. Então, sempre, ele até fazia piada sobre isso, porque eles não tinham o que comer. Então, uma vez, ele chamava assim, cartofel mit crichelsoce, e no dia seguinte, crichelsoce mit cartofel. E, realmente, quando o meu pai sempre conta, a gente ria. Mas, na verdade, não foi tão engraçado assim, foi muito sério. mas, isso fez a nossa... isso é o nosso pato, faz parte do nosso passado, vamos dizer assim. E, por isso, eu queria falar para vocês porque que o alemão, também, tem muito a ver de chamar ele alemão batata. Até mais, gente, um abração.